O olhar mais atento revela algumas fisionomias conhecidas entre figuras públicas brasileiras. Tem políticos na versão oficial ou vestidos com um uniforme bem peculiar. Brincadeiras à parte, o que determina o resultado final do boneco, que vai ser queimado na sexta-feira santa, é a vontade do cliente. Pelo menos é o que explica o José dos Judas, que mantém a tradição aqui em Fortaleza. A questão foi parte de uma brincadeira, né? Eu comecei a fazer, aí eu comecei a fazer uns assim mais simples, mas aí eu fui indo, fui indo, comecei a fazer os original mesmo e até hoje, mais novo, né? Eu já tenho 23 anos que eu faço boneco já. É o que faz mais boneco que não sei lá que sou eu, José dos Judas, pode me procurar aqui. O Judas aqui é bem elaborado. Tem a fase de juntar os pedaços de madeira para que o boneco fique articulado e a colocação da cabeça e da vestimenta. Há 23 anos, o José mantém a atividade que já está passando de pai para filho. O Daniel vai dar continuidade ao ofício do pai e já ajuda na confecção. Desde pequeno aí, desde quando eu tinha uns 18 anos de idade e tal, mas o Judas aqui é bom, o Judas aqui é de qualidade, tá? Nós já fizemos já cara de jogador, de futebol, já fizemos isso desde tudo, tá? A chuva pode até atrapalhar a exposição do produto, mas não atrapalha as vendas. Até porque o seu José dos Judas começa a receber o pedido de encomendo uns 20 dias antes da Semana Santa. E a renda é certa. Um Judas como esse daqui, um caipira normal, sai por até 250 reais. E esse, o político, com a faixa presidencial e todo engravatado, pode custar 350 reais para o público. A mulher também ajuda com as cabeças de papel marché. Ela explica que ainda dá tempo, inclusive, de fazer as encomendas. Pode fazer o seu pedido que a gente está no Instagram, é o José dos Judas, oficial 2024, tem o telefone também, que é 9651-3745, tá? Faça o seu pedido que a gente está aqui para lhe atender. E se você quiser fugir do lugar comum, o José dos Judas conta que é capaz de atender os pedidos mais inusitados. A gente diz, rapaz, faça isso aí, manda uma foto. Não pode ser original não, mas fica bem parecido mesmo, né? Porque original também é, né? Aí a gente manda aí, a gente faz, que você, quando olha para aquela foto que ele mandou, ele vê que está bem parecido.